Fala galera, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar as compritas do mês de fevereiro Fevereiro eu enfiei um pouco o pé na jaca Me inspirei nas novas coleções, acabei comprando um pouquinho mais de coisa Ganhei algumas coisas bem legais também E principalmente investi em coisas de pele Então uma parte do meu dinheiritos do mês de fevereiro Foi pra investir em coisas de pele, pra cuidar da minha pele Que não tava lá uma brastemp Tava super meia boca Então acabei investindo um pouquinho melhor em produtos de pele Que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também Além de investir em equipamento aqui pro blog Que era uma coisa que eu tava precisando Então é isso, se você quiser acompanhar quais foram as coisas que eu comprei durante o mês de fevereiro É só continuar assistindo ao vídeo Bom, então vamos começar Vou começar mostrando pra vocês uma peça incrível que eu ganhei No prevê de lançamento de inverno da Levis Eu fui no comecinho do mês, mas eu já tinha gravado o vídeo de compras Então acabei deixando pra mostrar pra vocês esse mês E gente, eu não vejo a hora de fazer frio pra poder usar Esse cardigan aqui Da linha Made in Craft Ele é lindo, gente Ele é todo de cavalinhos Deixa eu aproximar Tá vendo? São vários cavalinhos Ele é cinza Ele é muito, 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 muito quentinho Então tem que ser bem frio mesmo pra usar Eu não vejo a hora do inverno chegar pra poder usar ele Ele é lindo, com certeza vai aparecer em look pra vocês Ele é bem pesadão Tô apaixonado por esse cardigan Então esse cardigan aqui da Levis Aí eu fui na Riachuelo E vocês viram que eu fui no preview e tal Aí eu acabei indo na loja depois pra comprar Pra ver se eu achava algumas coisas que eu vi no preview Aí eu comprei três coisinhas por lá Comprei essa camiseta aqui que eu já usei no último vlog Foi no último vlog isso Na balada lá eu usei Amei essa camiseta Não lembro o valor, eu acho que ela foi R$39,90 ou R$29,90 Uma coisa assim Então essa camiseta aqui da Riachuelo Comprei a calça que eu provei no preview Todo mundo elogiou a calça e não sei o que Então essa calça preta resinada Ela não foi tão barata Eu paguei acho que R$119,00 nela Mas eu precisava de uma calça assim E eu já usei muito Sério, acho que eu já usei ela umas três vezes Então assim, valeu o investimento Porque com certeza no inverno eu vou usar muito, muito, muito Em breve faço look com ela pra vocês Essa calça linda aqui da Riachuelo E na Riachuelo também eu comprei essa bota preta Porque eu precisava de uma bota preta Aí encontrei essa daqui de couro lá Gostei bastante também, já tô usando horrores E ela custou R$130,00 Tá? Adorei essa bota Aí também no dia do preview da Levis Eu ganhei esse macacão Vai ser difícil de mostrar no vídeo Mas é um macacão jeans Ele é bem largão Tá? Esse macacão aqui Ele é super largo Ele é super largo Eu não usei ainda Mas eu tô doido pra usar Pra fazer um look pra vocês Mais diferentão Então tem esse macacão jeans aqui da Levis E tem algumas calças também da Levis Tá? Essas aqui eu ganhei deles Em breve eu vou fazer um post super diferente pra vocês Que são três opções de looks com jeans Então todos os jeans serão da Levis Por isso eu ganhei esses jeans aqui Eu só não consegui fotografar ainda Mas aguardem que em breve saia esse post E em vídeo também Eu quero fazer uma coisa bem diferente Então aguardem Então tem essa calça aqui Que é esse escuro mais basicão Tem essa outra aqui Que é um jeans mais claro Mas também é uma modelagem mais básica E por último tem esse jeans aqui Todo Destroyed Tá? Ele é todo rasgadinho Gostei muito desse modelo Dessa cor Então também da Levis Adorei esses três jeans E aguardem que em breve saia o post Aí eu fui na Top Man Essa corinha tá aqui Fui na Top Man duas vezes durante o mês E aproveitei ainda um pouquinho mais Da promoção deles Lá da Queima de Stock Que ainda tem algumas coisas Então se você for de São Paulo e tal Eu passei lá essa semana E ainda tem algumas coisinhas Então vamos começar mostrando essa camiseta Essa daqui eu não peguei na promoção Mas como eu queria muito uma camiseta assim Com esse detalhe aqui Meio em cor ecológico e tal A manga dela é normal E a parte de trás também é normal de algodão E aqui na frente tem esse detalhe aqui Então como eu queria muito uma camiseta assim Eu acabei comprando Ela custou R$99 Achei super caro Mas eu queria muito essa camiseta Então não resisti Comprei da Top Man Comprei mais um short daqueles Que eu já tinha comprado no mês passado Comprei o burgundi e o azul E agora eu comprei o cinza Esse short aqui E ele custou R$39,90 Achei o preço super ok Pra um short E por último Esse aqui é dessa semana Como eu vou pra Bahia Semana que vem de novo Eu comprei esse shortzinho aqui De praia Azul Pra poder usar lá na praia E a gente vai pra morro E tudo mais Então eu acabei comprando Foi R$19,90 Não R$19,90 Não R$29,90 R$29,90 Foi esse shortinho aqui Achei bem legal também Então essas são as coisas da Top Man Então de roupa foi isso Aí tem um acessório que eu ganhei É... Da linha MMA da Estude Que é esse óculos aqui Eu achei ele muito diferente Super legal Esse óculos aqui E a gente ganhou Eu ganhei pra poder usar lá na Bahia Deixa eu ver se eu acho a referência dele Aqui AT5157 Então deixa eu aproximar aí pra vocês verem Então esse é o óculos que eu ganhei Achei super legal Obrigado pessoal da GO É... Por ter me enviado esse óculos Adorei Bom, e aí como eu falei pra vocês Eu comprei alguns produtinhos de pele As compras da MAC Eu já fiz post no blog Então eu decidi não mostrar aqui Mas eu vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser saber o que eu comprei lá na MAC Eu visitei a loja da MAC Pro Acabei comprando algumas coisinhas por lá Vou deixar o post linkado aqui no box de informações Fui na Clinique também E comprei... É... Todo mundo fala super dessa linha dos 3 passos E eu só tinha o hidratante, tá? Aquele Dramatically Defined Monstruizing Gel Com hidratante em gel pra pele oleosa e tal Aí eu fui na loja E minha pele tava muito zoada Desde que eu voltei de viagem Tava estranha a minha pele Então eu acabei comprando o sabonete Que é... Eu peguei pra pele seca, a mista Que é meu tipo de pele Então eu comprei o sabonete Comprei o Passo 2 Que é o adstringente Também pra pele seca, a mista Tô amando Mas em breve eu faço resenha completa pra vocês Comprei o hidratante para a dos olhos O All About Eyes Que também eu já mostrei até no Favoritos É... Que tá sendo muito amor esse creminho E o secativo de espinha Que é o Anti-Blemish Solution Tá? Esse produtinho aqui também super legal Aí sim vem os grandes investimentos do mês É... A câmera eu não vou mostrar Porque ela está me filmando nesse momento Já estou usando Mas eu comprei a Canon Rebel T5i Que é a câmera que tem foco automático Eu não aguentava mais não ter foco O foco ele é um pouco lento e tudo mais Em breve eu falo melhor sobre isso pra vocês Mas mesmo assim já ajudou bastante Então essa daqui é a caixa dela Ainda não tive tempo de ler manual De ver se a Tim como tudo funciona Mas eu já tô amando essa câmera Tá sendo sério Sucesso total É... Eu posso agora fazer o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês É que eu tenho que tampar o fundo Pera aí Mas ó Foco Sem precisar mexer na câmera Aí eu volto pra cá E ela foca em mim de novo É muito amor né Minha gente Só quem trabalha com vídeo No YouTube e tudo mais Sabe a diferença Que faz isso na vida de uma pessoa E aí eu comprei também A lente de 50mm Eu tava usando a da Nina um tempo Aí a Nina trocou de câmera E precisa da lente Eu devolvi a dela E aí eu acabei comprando a minha Porque essa lente aqui É muito incrível pra fazer foto Pra vídeo também Mas ela não é STM Então no foco automático Ela faz muito barulho Mas pra vídeo Pra foto Ela é sensacional E pra vídeo também É só Não deixar no foco automático Então essa lente é incrível 50mm Comprei tudo lá na Santa Efigênia E amanhã sai o post Contando tudo Quanto custou Onde eu comprei E tudo mais Eu deixo o link aqui embaixo Pra você Então é isso galera Essas foram as coisas Que eu comprei durante o mês de fevereiro Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenham alguma dúvida É só deixar aí embaixo Nos comentários Que a gente dá um jeito de responder E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Beijo Tchau